Bom dia, levanta, coloca o sorriso no rosto e vamos embora porque hoje é sexta-feira, hoje não é dia de brincadeira não, sextou minha filha, sextou! Oiê pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem, por aqui, sobrevivendo, né, vamos vivendo um dia após o outro, tentando escapar, eu tô aqui terminando umas lembrancinhas, tentando trabalhar com o liado tirando o toro, o que é muito difícil por sinal, porque ela não para não, gente, um segundo não, eu tava trabalhando lá deitada na rede, porque pra mim é muito ruim ficar sentada, eu canso muito mais rápido, Porém, Liara, né, Liara? Mandou sair da rede E agora veio fuzilar o meu juiz aqui Ah, nem falei, hoje é sexta-feira, dia 15 de junho Falando porque as pessoas perguntam, né Hoje é dia 15 de junho, sexta-feira, ontem eu mandei vídeo, vídeo que eu não queria ter mandado, mas Pra não ficar muito tempo sem vídeo, gente Esse vídeozinho que eu coloquei no começo É de um Instagram que eu gosto muito, que eu assisto todo dia E que eu peço a Deus a cada dia que abençoe a vida dela, porque ela abençoa a vida de muita gente Uma das pessoas como eu, que iriam ser como ela e eu tenho É a Carol, o nome do Instagram dela é blog Casa Feliz Gente, eu super indico vocês assistirem ela Porque ela é uma pessoa de Deus Pra começar, pra começar, ela é uma pessoa de Deus Segundo o motivo, ela é uma mãe maravilhosa, gente, maravilhosa Assim, eu peço a Deus que um dia eu possa ser metade do que ela é como mulher, sabe Que ela é um exemplo da mulher que Deus criou pro mundo, né É como eu vejo a verdadeira mulher Então eu peço muito que Deus abençoe a vida dela E que um dia eu possa ser pelo menos um pouco do que ela é Então é isso, gente, tô aqui, terminei aqui Eu vou levar lá pro quarto pra secar E vou buscar o resto da massa pra continuar aqui, gente Eu tô passando muito mal esses dias, pelo menos Eu só digo isso, né, gente, só digo isso Deus vai abençoar, gente, Deus vai abençoar Meu problema tá mais só nessa cuspideira Se essa cuspideira passasse, tava tudo perfeito, perfeito Porque não é outra coisa, não é outra coisa, é só essa cuspideira Ó minha senhora e também minha mãe Eu lhe ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu olho os do meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo que sou, desejo que a voz pertence Incomparável, mãe Guardai-me, defende-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Oi, gente Oi, pessoal Como é, olha pra minha casa de monstro Cheio de espinha Luiz Tá com conjuntivite, gente O olho dele tá bem feião Deixa eu mostrar teu olho aqui, bitinho, pras pessoas Olha O olho dele tá assim Amanheceu bem feio, bem feio mesmo Naquele dia Achei que o Liara não tava Não sei de onde é que ele pegou É que ele sai pra fazer as coisas Aí fica As pessoas Vem, nem vai ver a quadrilha da Liara hoje, né Porque Tá com o olho assim Oi, gente Oi, gente Tô aqui Bem tomado Não sei se já falei pra vocês hoje que já São cinco e meia A gente vai já começar a se arrumar pra quadrilha da Liara Começa seis e meia lá Essas coisas nunca começam na hora que fala, né Minha roupa tá aqui A curtida eu deixei assim, gente Porque tava bem tão querendo dar A Cíntia Né Tentar gravar alguma coisa lá Tô fechando a Liara, tá Tô com a minha roupa Só tirei a calça Vistei um short Tomei um banho, hidratei o cabelo E agora eu vou comer o de praxe Bolachinhas Creme Cracker Com manteiga e café Talvez eu dou uma espertada A gente vai E amanhã vai ser um dia de faxina Se Deus abençoar eu vou acordar melhor Tô bem No momento O que me incomoda como sempre é só a cuspideira Ai, gente Se não fosse a cuspideira eu já tava 100% Porém A cuspideira não me abandona Então Liara Vou colocar aqui o vídeo que eu tava assistindo Pra começar a rodar Tirar o fone do ouvido Luiz tá com o conjuntivite Como vocês viram Então ele não tá podendo me ajudar com nada Porque a gente não pode chegar perto dele Então a gente não tá podendo Ficar perto dele, né Mas faz parte Pelo menos ele descansa um pouco Das tarefas domésticas E fica só no trabalho dele Que pra mim também era pra ele parar Né Porque ajuda a irritar o olho Então é isso, gente Deixa eu comer aqui Com o meu café no meu copinho De geléia Por que eu mais comi geléia, gente Eu não vejo a hora deste mercantil chegar Ai, ainda teve mais um BO Porque o salário do Luiz só saiu a metade de novo Aí vamos ver como é que vai ser a questão Pra fazer o mercantil Tô achando que esse mês não vai ter mercantil Mas Se Deus abençoar, terá Então, gente É isso Deixa eu continuar aqui Eu vou mostrar pra vocês um pouco da quadrilha da Liara Se a câmera ainda tiver bateria E se for claro que dê pra filmar, né E que tomara que a Liara dança Porque ano passado ela não dançou Então mesmo ela não dançando Eu vou mostrar um pouquinho de organização Vocês vão ver que lindo que é o prédio da escola que a Liara vai estudar É muito lindo o prédio, gente Vocês já viram um dos logs aí Da vida, ainda morava na outra casa Então deixa E eu tô um pouco animada E seja o que Deus quiser Liara com o vestido da quadrilha, gente Ela não tá com o vestido desde ontem, não Ela pediu pra tirar e vestir hoje E Luiz com o conjuntivite ainda, coitado Ai, gente É, é segunda-feira Os meninos já foram embora Acabou com mais um final de semana que eu não consegui gravar nada Eu editei só um pouquinho do primeiro vídeo, né O primeiro dia Nós estamos aqui Deitadas E já são duas e dez O que é que tu quer? Então eu tô aqui com a minha hospedera Banhar o seu maninho Não, lindo amor, vocês sabem Então, gente, é isso Vamos ver o que rola mais desse vídeo Vou tentar filmar alguma coisa do balé São João Então, as meninas estão ensalando São João Quarta-feira e a festinha delas Tô aqui vendo a Carol Carol que eu mostrei pra vocês Peguei pelo note porque o celular descarregou E os meninos já foram embora hoje pela manhã Já estão em casa A Carol pegou o conjuntivite do Luiz E é isso, meu povo Quando veio, eu não sei fazer Ignora, a gente é impossível, né Oi, é, pessoal E minhas Vídeo de hoje não sei se vai dar pra ouvir Mas se não der, eu coloco lá junto, tá Então leio aí Como vocês estão vendo o cenário não é meu, lá de casa Estou na casa de um palombo Devei algumas coisas que aconteceram na mesma estacinha Que eu vou apontar no diário de gravidez Mas de antemão eu estou de repouso Sei que eu tô sentindo dor E eu fui encaminhada pra cidade vizinha Mas quando eu cheguei lá O médico só Só examinou O bebê Ele não olhou útero Ele não olhou placenta Ele não olhou saco vegetacional Não olhou nada Só olhou mesmo Se o bebê tava bem O coração tava batendo Então Depois disso ele me mudou pra casa E me passou um remédio pra dor A dor podia ser de Da minha infecção Da minha infecção urinária Então Ficou Ficou isso Vim embora E eu tô com a dor Ontem eu tinha bastante Não sei o que eu tava falando Mas eu vou só encerrar esse vídeo Que o som lá fora tá muito alto Eu quero editar e postar logo pra vocês Então gente É mesmo só Pra Setuar vocês Do que tá acontecendo Então Então é isso Eu vou ficar esses dias aqui na manhã Não sei quando vai ter vídeo O que é que vai ter vídeo Acho que quando chegar A carta da Monique Luiz Vai mandar E eu vou gravar vídeo pra vocês O vídeo começo da semana que vem Já tem Tá Então fiquem aí Com o que eu consegui gravar Do mercantil Porque Na mesma medida do mercantil Na noite eu passei mal E fui pro hospital Então acabou que eu não consegui Mais gravar nada Então vocês fiquem aí Com o vídeo do mercantil O que eu consegui gravar Porque eu não consegui gravar A parte de produto de limpeza Nem de higiene pessoal Eu só consegui gravar Mesmo os mantimentos Então vocês veem aí Até o próximo vídeo Se a gente Deus quiser Oiê Pessoinha Tá Vamos começar por aqui Né Eu abri a janela Vou começar por aqui A gente comprou esse mês Esse leite da Bethânia São A mesma coisa Doze caixas Em cada caixa dessa grande Doze caixas de leite Mês passado Não sei o que aconteceu Que não deu Não deu mesmo O leite da Liara Na realidade A gente demorou muito Para fazer mercantil Mas em menos de uma semana Foi uma caixa dessa Não entendi o que aconteceu Mas foi Então Comecei por aqui Eu vou colocar o preço Porque eu não lembro De quanto que tava Você lembra, Bitinho O preço da caixa do leite? Não Era dois e pouco, né? Sim, de uma Pronto Tá, Nanota Eu coloco Luiz trouxe essa goiabada Gente, eu vou estar colocando O preço de tudo O Luiz pediu Eu vou trazer essa goiabada Pra ele Vocês ignoram o sujo do chão, gente Que a gente ainda tá pelejando Pra arrumar Essa goiaba Dessa marca predileta Eu trouxe três macarrão desse Trouxe dois pacotes de Nescau Molhou porque os gatos furaram um dos milhos Aí tá tudo molhado essa parte Trouxe um colorau Maisena Uma caixinha pequena de maisena Esse mês eu trouxe bastante tempero Porque a gente às vezes chega mais Pro final do mercantil E a gente não tá comprando Um rapaz lá Que vende as verduras Aí eu trouxe bastante tempero assim Trouxe Trouxe dois desse Sazon Sazon aqui é caro Mais de três e pouco Aí trouxe quinó Esse arisco Às vezes eu quero fazer um estrogonofe Pra temperar o frango bem rapidinho Com quinó Um instante resolve Trouxe esse Então trouxe esse Receitas de casa Trouxe Um atum pro Luiz Que eu não posso Mas ele pode Então um atum ralado ao natural Ele pediu pra trazer esse Botei esse Ele pediu Aí eu trouxe um requeijão Trouxe seis Seis cremes de leite Trouxe leite condensado Quatro Leite condensado Duas caixinhas Dessa Desse triozinho De Nescau Capo Eram oito Liara já bebeu dois Assim que a gente chegou Então trouxe oito Aproveitei que eles estavam Todos Assim Em temperatura Natural Porque eu não gosto De trazer muito Quando eles estão gelados Porque o freezer lá Sempre Prega o fundo Aí chega todo molhado Às vezes Espolca Derrama Não quero Minhas geleias Eu sei que não posso Comer muito Mas eu trouxe cinco Pra Comer É Liara também Quer comer geleia Trouxe três Trouxe cinco Aí trouxe duas Azeitonas Dessa fatiada Foi R$3,80 Aí tá o preço Ah O extrato de tomate Foi R$1,65 Aqui é o molho branco R$4,80 Trouxe um Aí eu trouxe Três milhos Não Eu trouxe Três milhos E dois doeto Foi Aí eu trouxe Um Azeite de oliva Desse Não Acabou não Tá nem perto De acabar Trouxe Luiz Deixou eu trazer Um brigadeiro desse Na edição São João Uma lata Faz duas receitas Trouxe Não lembro Foi seis E alguma coisa Mas eu vou colocar A geladeira Tá desligada Porque tá descongelando Pra poder A mamãe organizar As carnes Trouxe Dois macarrões Desses Lá gente Ele só traz Macarrão Parafuso Tão raiva Eu quero um Diferente De argola Uma coisa Mas não Só tem esse Mas trouxe Duas tapioca Mesmo aqui Ainda tem Igual a marca Do meu escutovelo Trouxe duas tapioca Dois flocão Que não tem mais Dois Trouxe Ah Aqui atrás Eu trouxe carne de lata Eu sei que eu não posso Estar comendo muito Essas coisas Mas às vezes Dá vontade de comer Só isso Gente E é melhor comer Isso do que não comer Né Aí eu trouxe Três sardinhas Nunca mais tinha Trago sardinha Trouxe três sardinhas Dessa bomba da costa Eu trouxe De demerara Açúcar demerara Foi quatro Pacote de açúcar Demerara Aí trouxe Dois pacotes Dessa bolacha Aquela que é tipo Sete capas Com açúcar Em cima É uma das minhas Favoritas A bolacha Se não A favorita É Pão Aí trouxe Uma panjica Vocês conhecem Como panjica Pra mim Aqui vai morrer Com usar Todo vídeo De comprinha Eu digo isso Mas eu trouxe O que eu vou fazer Pra levar Pra festa De São João Do balé Amanhã Luiz Botou nesse café Ah Luiz Foi comigo Hoje Porque comigo Passando mal Desse jeito Só dá Se ele for Gente Então ele foi Comigo Hoje Então ele trouxe Três Desse Nesse café Aí um coco Ralado Um chilito Desse Paliara Aí foi Aqui Um pacote De bolacha Maria De chocolate Só tinha Chocolate Aí foram Quatro pacotes Desse de bolacha Creme crack Porque Sabe como é Gestante Tem que comer Com a seca De manhã Cedo E o Luiz Também gosta Muito Então tá aí Quatro pacotes De bolacha Que não está Aí um pacote Dessa mini crack Aqui E dois Dessa leite Fofito Eu mostro já Aí eu comprei Três Wave Não tinha Todas de chocolate Então eu trouxe Uma de morango Ante chocolate Branco Ante chocolate Essa eu lembro Tava dois reais Acho que era E essa daqui Eu trouxe Três Uma dessa E uma de chocolate Aí tinha Essa promoção Gente Vocês já Se acostumaram Que a pessoa Que tá doida Da outra promoção Já é a segunda vez Que eu pego promoção Com essas Com essas torradas Integral Da Fortaleza Tá 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 bom Então eu vim É da Tramontina Vim Da Fia Faca Eu peguei Três Me arrependi Era pra eu ter pegado Quatro Porque Eu tenho Quatro pratos Daquele Verdinho E eu gosto De Quando eu Conseguia Fazer Os pratinhos Bonitinhos Mas Foi três Depois eu vou Lá e pego Outro Só é Três reais A bichinha Dessa Então Compensa muito Tem um garfo E uma faca Da Tramontina Aí gente A açúcar Desse cristal Que é pra fazer Bolo Ou suco Tá Peguei dois Arroz Eu trouxe Três Parbolizado E quatro Branco Eu acho Ou foi quatro Parbolizado E dois Não sei gente Eu sei que eu trouxe Mais branco Do que parbolizado Pronto Foi esse Trouxe Dez Nissim Uma Canjiquinha Que eu comprei Uma No dia que eu resolvi Fazer Eu abri Tava vencido Aí eu não fiz Essa Canjiquinha Trouxe O Luiz Botou Refil Ele trouxe O café De uma marca E o refil Da outra Essa é do contra E Liara Botou Como é o nome disso Maria Maluca Ração Para minhas Pestes Porque Tão umas Pestes Que a vontade Que dá É soltar Lá Lá no Rio Liara Botou Pediu Para trazer Essa receita De bolo De fubá Escolheu Essa Aí eu trouxe Três Vinagre Gente Vinagre Não uso Para Para coisa De cozinha Não Porque eu não posso Por conta Da gastrite Eu não posso Vinagre Então eu trouxe Vinagre Só para Ou se o Luiz Quiser Ou para Limpar Os móveis Ou limpar Quando eu voltar Limpar Estou com esperança Gente Que esse mês Eu consigo Voltar a limpar Minha casa Ou então Para botar Na roupa Também E o Luiz Escolheu Três Desse Santa Clara Porque meu marido Tem dinheiro Para pagar Porque eu Toda vida Trago do mais Barato Café Três e pouco Ele trouxe Um café De seis Contos Mas é bom Mas é bom Então gente A primeira parte É essa Lá vai Liara No banheiro E eu Tá bom É Tá bom De dia Eu não faço Agora eu vou Tá bom Tá certo Então pronto gente A primeira parte Foi essa Agora eu vou Tentar organizar Devagarzinho Talvez eu termine Esse vídeo de noite Mas Vou tentar Devagarzinho Por conta da dor Que eu estou sentindo Vou organizando Volto para mostrar o resto Tchau Tchau